Olá pessoal, daqui o Bernardo do Lusotec e muitos de vocês podem já saber o que é que aí vem. Mas antes de explicar tudinho, quero só deixar duas notas. Este projeto faz parte da comemoração de ter chegado aos mil subscritores e por isso a cada um de vocês que está aí a ver, um muito obrigado. Sem vocês este canal não era possível e não existiria. A segunda nota é relativamente ao projeto em si, uma vez que eu acho que há que dar mérito onde ele é merecido. Portanto, eu vou vos dizer que tirei a ideia deste projeto de um vídeo do MKBHD, cujo link eu vou deixar na descrição. Agora, sem perder mais tempo, indo ao projeto em si, antes de mais, o que é? É o top 10 dos setups de tecnologia falada em português. Sim, em português, porque esta é a minha luta, é ter cada vez mais pessoas a falar de tecnologia em português, seja em Portugal, no Brasil, em Angola, onde quer que seja, eu quero a tecnologia falada em português. A minha ideia é que cada um de vocês me envie um vídeo de 30 segundos a mostrar o vosso espaço tecnológico, seja onde vocês jogam, onde vocês pesquisam, fazem o trabalho, etc. O espaço onde vocês concentram a vossa tecnologia. O vídeo, para além dos 30 segundos, mais coisa, menos coisa, tem apenas duas regras. Tem que ser falado em português, obviamente, e não pode ter nenhum tipo de música. Tenho também uma recomendação, que é para aquelas pessoas mais tímidas e que pensam Ah, não vou enviar. Vocês não precisam de aparecer no vídeo. Mostrem só o vosso espaço, falem um bocadinho sobre o que é que tem aqui e ali e está perfeitíssimo. Depois de filmarem o vosso vídeo, simplesmente enviam-me por e-mail ou pelo e-transfer para bernardolusoteca.gmail.com. O e-mail também vai estar na descrição até dia 5 de outubro. Essa é a data limite para submeterem os vossos setups. Depois de todos os setups que eu receber, eu vou escolher os 10 melhores e vou fazer um vídeo com eles. Um vídeo que vai mostrar todos esses setups e de onde vocês poderão tirar as vossas próprias ideias para os vossos setups. Com a vossa colaboração, eu acho que isto pode ficar muito giro mesmo. É algo que nunca foi feito em português, mas é algo que eu acho que toda a gente vai gostar do resultado final. Tem é que colaborar. Claro que se ainda não o fizeram, subscrevam para não perderem depois esse vídeo. Quero agradecer mais uma vez a toda a gente que já subscreveu desde o início, desde os primeiros subscritores. Vocês têm sido fantásticos, com todo o apoio, sempre a falarem comigo. Fantásticos e um muito obrigado a toda a gente. É incrível para mim já ter mil pessoas a subscreverem o meu canal. E por hoje é tudo. Eu vejo-vos no próximo. Até à próxima, pessoal!